Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um momento muito especial na presença do Deus da Bíblia, você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas foi Deus que lhe conduziu até aqui para falar com você, você não pode desistir de lutar, tem momentos que você chega a dizer que não está mais suportando, parece que as lutas estão sufocando você, você procura de todas maneiras vencer esta batalha, mas não está conseguindo, mas a partir de hoje a sua vida vai mudar, Deus vai entrar com providência em seu favor, você precisa confiar no poder de Deus e você precisa determinar isso sobre a sua vida, profetizar a sua vitória, profetizar o seu milagre, crer que o controle ainda está nas mãos do Senhor, Ele não perdeu o controle da situação, nós é que não temos o controle da situação, e muitas das vezes tentamos resolver do nosso jeito e acabamos não conseguindo, mas fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações, e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal, e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, vamos meditar na palavra deste dia, Salmos 11, versos de número 5, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência, queridos, através desta palavra, nós encontramos, a resposta para, muitas perguntas, muitos perguntam, a si mesmo, a outros e ao próprio Deus, o que está, frisando neste conceito bíblico, nos traz a resposta, do que nós tanto, questionamos e perguntamos a Deus, por que é que nós passamos, por tantas, provações em nossa vida, por que é que enfrentamos, diversas adversidades, grandes desafios, todos os dias, já iniciamos o dia, sabendo que, surgirão obstáculos no caminho, desafios surgirão, em nossa trajetória, e precisamos compreender, que nós, devemos lutar, para vencê-las, por que é que passamos, por momentos de tantas batalhas, por que é que as vezes, as coisas se tornam, mais difíceis para nós, por que em momento, a situação está tudo em paz, tudo bem, e de repente, nos deparamos, em uma situação, que parece, que não tem saída, é uma luta, é uma enfermidade, é uma perseguição, é uma calúnia, é uma afronta, é um deserto, são as más notícias, são as circunstâncias, que nos conduzem, um caminho, as vezes, que não queríamos passar, mas aqui está a resposta, quando o texto, começa a dizer, o Senhor, prova, o justo, quem é o justo? justo é aquele, que vive uma vida, de justiça, na presença de Deus, que faz a vontade, do Senhor, que procura obedecer, a sua palavra, que não anda, segundo os seus próprios, interesses, mas anda, segundo a vontade, a direção de Deus, a Bíblia, está dizendo, que o Senhor, o Senhor, prova o justo, e o Senhor, não nos prova, para nos reprovar, mas sim, para nos aprovar, depois da luta, portanto, você precisa, permanecer firmado, em Deus, você não pode, desistir, você não pode, recuar, o que tu, estás vivendo, hoje, é uma aprovação, de Deus, muitas das vezes, alguém, coloca, esses argumentos, a dizer, que é o inimigo, que, não queridos, o inimigo, não tem poder, para tocar, em nós, a não ser, que o Senhor, permita, Deus, tem provado, os seus, e ele, reservou, esta manhã, através da minha vida, para lhe dizer, que, você está vivendo, uma aprovação, você está sendo provado, você está sendo provada, Deus, está testando, você, Deus, está te preparando, para coisas melhores, e maiores, antes de Deus, lhe abençoar, ele vai treinar, você, ele vai preparar, você, para tomar posse, da vitória, para tomar posse, do seu milagre, mas, você precisa, permanecer firme, eu não sei, qual é a situação, que você está enfrentando, mas, tem pessoas aqui, que estão, enfrentando, as fases, mais difíceis, de toda a sua vida, e, já fizeram, de tudo, para vencer, mas, parece que, a situação, não sai do lugar, já procuraram, ajuda, em todos, mas, ainda, não conseguiram, resolver, os seus problemas, mas, agora, você está, no momento, certo, no lugar, certo, porque, é Deus, quem, vai lhe abençoar, é Deus, quem, vai lhe dar, vitória, nós, dependemos, do Senhor, o Senhor, prova, o Senhor, prova, o justo, e, esta provação, não é, para sempre, esta provação, vai passar, e, você, precisa, passar, por ela, glorificando, a Deus, não, murmure, não, questione, não, se, entregue, no meio, da diversidade, não, desista, persevera, no Senhor, confia, no seu, agir, toma, posse, desta palavra, e, te, prepare, para vencer, prepare, o seu coração, reúna, a sua família, já, envia, este momento, de fé, para alguém, que você, tanto, ama, porque, nós, vamos, clamar, a Deus, agora, e, no momento, da oração, milagres, vai, acontecer, em, o nome, do Senhor, Jesus, vamos, orar, agora, é, momento, de, falar, com, Deus, Senhor, meu Deus, e, meu Pai, estamos, mais, uma, vez, diante, da, tua, presença, o Senhor, é fiel, o Senhor, é eterno, é poderoso, te louvamos, ó Deus, da Bíblia, nós, nos, colocamos, diante, da, tua, presença, agora, reconhecendo, que, dependemos, do Senhor, dependemos, do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia, do teu auxílio, do teu socorro, do teu amparo, Senhor, eu estou aqui, diante, da tua presença, clamando, por estas vidas, vidas, nas quais, o Senhor, conhece, as dificuldades, o Senhor, conhece, o deitar, e o levantar, dessas pessoas, tu sabes, ó Deus, que não tem sido, fáceis, não tem sido, dias, fáceis, ó Deus, mas, o Senhor, é socorro, bem presente, no momento, da angústia, da aflição, e da dor, Tu conhece, as nossas limitações, e não nos provará, de maneira, que não possamos, resistir, meu Deus, e meu Pai, vai de encontro, agora, este homem, e esta mulher, que está em lágrimas, agora, participando, deste momento, de fé, que tem exercitado, a sua fé, a sua confiança, no Senhor, eu apresento, a ti, ó Deus, todos os pedidos, de oração, todas estas, causas, que tem sido, colocadas, diante, da tua presença, diariamente, essas vidas, que estão escrevendo, agora, os pedidos, de oração, socorre, meu Deus, livra, protege, Senhor, eu intercedo, agora, pela Beliene Santos, e família, eu intercedo, pelo Edivaldo, pela Carina, pelos filhos, ó Deus, livra, Pai, Senhor, eu sei com esta família, é novas forças, dos teus filhos, que eles possam, prosseguir, em tua presença, fazendo, a tua vontade, meu Deus, eu intercedo, agora, pela Maria da Luz, e família, eu intercedo, pela Miranda, Senhor, da vitória, a tua filha, da vitória, Amélia Gacês, Senhor, da vitória, Annalécia Araújo, e família, Senhor, eu intercedo, pela Beliene Santos, e família, eu intercedo, pela Arací Catarina, quevedo, e família, Deus, da Bíblia, eu intercedo, pela Manuela, e família, o Alfra Marinho, e família, Edivânia, que heróis dos santos, e família, Deus, da Bíblia, eu intercedo, pela Cleusa Maria, e família, pelo Tadeu, Senhor, tu é o médico dos médicos, e nós clamamos ao Senhor, buscamos tua presença, eu intercedo, agora, pela Rosa Patrícia, missionária, e família, Senhor, renova as forças, usa tua filha na terra, abençoa o lar, abençoa a finança, Senhor, eu intercedo, agora, por Dione, Tica, por Dione, Isabel, e família, meu Deus, eu intercedo, pela Josélia, Deus, de livramento, eu intercedo, agora, pela Rosa Flores, e família, eu intercedo, pela Maria da Luz, e família, meu Deus, e meu Pai, eu intercedo, pela Rose, e família, eu intercedo, pelo Antônio Bispo, e família, pela Francisca Alves, e família, oh, meu Deus, eu intercedo, pela Maria Souza, e família, pelo Alessandro, Rosiane, Deise, Isabelle, pela cura, da Iudete Barbosa, que se encontra, meu Deus, à espera, de um milagre, oh, Deus, eterno, criador, dos céus, e da terra, o Senhor, não falha, meu Deus, o Senhor, não desampara, os seus, eu intercedo, agora, pela Eliane, da vitória, a tua filha, meu Deus, entra, com providência, prospera, supre, eu intercedo, pela Edilene, Pereira, e família, pelo Delmes, e família, os nossos irmãos, da Europa, abençoa, os nossos irmãos, de Portugal, as famílias, os lares, os nossos irmãos, da América, dos Estados Unidos, que tem nos acompanhado, abençoa, oh Deus, e prospera, supre, em todas as áreas, abençoa, os nossos irmãos, de Moçambique, cada vida, cada lar, cada família, os irmãos, de Angola, os nossos irmãos, da África, abençoa, meu Deus, com teu poder, da vitória, Senhor, a missionária, Jacira Silva, na Argentina, prospera, tua filha, Senhor, eu intercedo, pela Isabela, e Freire, e família, pelo Tiago, oh meu Deus, e meu Pai, o Senhor, está no controle, de tudo, de todas as coisas, meu Deus, eu intercedo, pela Rafael Araújo, pela Ayla, pelo Davi, pelo Rogério, pela, eu intercedo, pela Alzira Silva, Fabiano Rego Silva, meu Deus, eu intercedo agora, pelos teus filhos, meu Deus, que todos esses pedidos, de oração, sejam atendidos, diante da tua presença, oh meu Deus, e meu Pai, tu conhece, o coração do teu povo, dos teus filhos, meu Deus, e eu ministro, as tuas bênçãos, agora, sobre todas essas vidas, sobre todas essas famílias, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória, amém, amém, Obrigado.